E aí chavuzo, solta o risco do verão Ela viaja nos malocas, os cara que ela corre, enxera na favela Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar vizinha pra pote da pote Vai rolar vizinha pra pote da pote Vai rolar resenha, tudo no sismo, tudo no esquema Se bater balão, se bater varinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do outro, pode não cantar Na onda da favela, sem safar Na onda do outro, na onda do outro Pode, 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 pode Na onda do outro, pode não cantar Na onda da favela, sem safar Na onda do outro, na onda do outro Pode, 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 pode Na onda do outro Na onda da favela, favela, favela Na onda do outro, na onda do outro Pode, 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 pode Aí, aqui é o Brasília Remix TV Ela viaja nos malocas Buscar a queda ou corre Que gera na favela Pega e nos envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar vizinha pra pote da pote Vizinha pra pote da pote Sem tomar a copa Vai rolar resenha Tudo no sismo, tudo no esquema Sem bater balão, sem bater balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do outro, pode não cantar Na onda da favela, sem safar Na onda do outro, na onda do outro Pode, 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 pode Na onda do outro, pode não cantar Na onda da favela, sem safar Na onda do outro, na onda do outro Pode, 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 pode Na onda do outro, pode Na onda da favela, sem safar Na onda do outro, na onda do outro Pode, pode, pode Aí, aqui é o Brasília Remix TV Vai segurar no fio Mar wichtig Mar harder Mar lovely Marável Maravil Anpta do outro, pode